Olá galera Olá galera da Mundo G, eu sou Júnior Vieira e hoje nós estamos no SBT em São Paulo e você vai acompanhar tudo o que está acontecendo na coletiva de imprensa do Teleton 25 anos e eu convido você para se inscrever no canal, clicar no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos e claro, vem comigo embarcar nessa emocionante campanha. Vamos lá? Bom galera, nós estamos aqui nos bastidores, olha só, toda a imprensa reunida para poder fazer o bem até porque são 25 anos de Teleton na tela do SBT e você pode fazer também a sua parte doando nós vamos deixar aqui todas as informações para você fazer a sua doação mas enquanto isso, olha só, toda a imprensa reunida em uma festa maravilhosa, uma coletiva maravilhosa a qual está sendo passado para a gente aí todas as informações e as novidades que vão vir na telinha do SBT agora, dia 4 e 5 de novembro O SBT e a ACD realizaram na manhã dessa terça-feira, dia 18 de outubro a coletiva de imprensa artística do Teleton 2022 o evento que foi apresentado pela jornalista Simone Queiroz contou com a presença de colegas da imprensa tanto presencial quanto virtual para falar sobre a campanha que acontece nos dias 4 e 5 de novembro na tela do SBT no palco estavam as madrinhas Eliana e Maísa, bem acompanhadas com o padrinho Celso Portioli o presidente do grupo Silvio Santos e do SBT e toda a equipe da ACD Vale a pena lembrar que em todos esses anos, cerca de 15 milhões de atendimentos na ACD foram viabilizados por meio de doações do Teleton mais de 250 parceiros já participaram da causa entregando seus cheques nesse período, 10 unidades da ACD foram construídas com recursos do Teleton foram mais de 600 horas de transmissão na tela do SBT em algumas as vezes, em emissoras parceiras além da presença de mais de 2 mil convidados entre artistas, jornalistas, músicos, bailarinos, apresentadores e influências no Teleton as doações para o Teleton já podem ser realizadas a fim de estimular a solidariedade e facilitar a experiência além disso, a ACD também criou mais uma chave Pix para as doações Foram 12 anos de Teleton, teve algum momento que você recorda muito? 13º Teleton esse ano, cada ano acho que é inesquecível e acho que minha primeira vez, a minha primeira vez é memorável e pegando o livro agora veio tudo na minha cabeça foi uma emoção gigante e é isso, mal sabia eu que anos depois viraria uma das madrinhas é um privilégio Marisa, a emoção que a gente já perguntou esse é qual Teleton você já está participando? você pegou você muito pequena esse é meu 13º Teleton e eu quero sempre continuar fazendo histórias, chamando a galera pedindo engajamento aos jovens, principalmente e me divertindo, porque a gente sempre se diverte a gente se emociona, se diverte, aprende muito e volta renovado Marisa, qual a maior homenagem que você pode fazer para a Hebe nesses 10 anos da morte, nos 25 anos do Teleton? eu acho que a maior homenagem que a gente pode fazer para a Hebe é fazer desse Teleton, além de batermos a meta que fique eternizado nos corações das pessoas assim como ela, a imagem dela de muito amor, de muita força de muita resiliência então, tenho certeza que ela vai estar com a gente em todos os momentos espero que a gente bata essa meta tenho certeza que todo mundo vai homenageá-la de alguma maneira e ser uma das madrinhas dessa causa tão nobre significa também representar um pouco do legado dela e eu fico muito honrada de fazer parte disso e primeiramente de ter conhecido a Hebe pessoalmente eu sou uma eterna fã Marisa, eu vou eu, tipo, dou colocava cartaz na rua muito obrigada e isso é por causa da influência sua porque desde criança eu sou só fã muito obrigada e assim, como que é para você ser uma grande influenciadora e poder, né, influenciar as crianças os jovens nas redes sociais antigamente era pela televisão que eu te assistia como que é isso para você? para mim é uma grande honra e acho que conhecer pessoas como você ouvir histórias pessoalmente, assim é isso que me faz Bom, a galera está acompanhando a Maís aí, né falando um pouquinho sobre a questão do Teleton e a gente acompanhando aqui no nosso canal essa mensagem que é tão importante a mensagem da solidariedade do altruísmo do amor da empatia e do anticapacitismo que é uma questão que o Teleton também trabalha então, muito obrigada continue sim fazendo a sua parte acho que o que a gente tem que entender acima de tudo é que não está o papel apenas com os grandes influenciadores mas que toda a sociedade de pouquinho em pouquinho fazendo trabalho de formiga a gente bate essa meta juntos então, bora engajar todos os jovens a fazer o Pix e doar que a gente vai bater essa meta eu tenho certeza obrigada você já tem algum challenge junto com o Celso pra essa campanha? com o Celso ainda não quer dizer eu e a Liana a gente vai fazer uma dancinha com ele a gente quer saber se o Celso vai mandar bem no gingado será? é meio duro aí mas ele mandou bem poxa assim, ele se esforça gente esse é o principal entendeu? eu também não sou a melhor nas dancinhas do TikTok mas eu vou tentar espero que a gente coloque a hashtag e todo mundo entre na onda com a gente a gente pode esperar mais aqui com ela o que você acha mais importante nessa causa tão nova e na causa da CD e da Teleton? eu acho que o mais importante é a gente conscientizar as pessoas da importância da solidariedade ou seja o Teleton ele transforma vidas ele capacita milhares de pessoas diariamente ele torna as vidas dessas pessoas menos complicadas na sociedade que a gente vive e ele conscientiza quem está em casa da importância do nosso papel a gente também faz parte disso então seja doando seja indo lá os voluntários também fazem toda a diferença então acho que é isso e a gente faz nossa parte doando e assistindo que é um entretenimento é um show né? Teleton é sempre um show mas eu posso esperar mais uma plataforma mais algum projeto? segunda temporada de De Volta a Sol isso mas não estou aqui para falar disso daqui a pouco quando a gente vai estreando a gente fala sobre isso mas você como digital influência e trabalhando com a questão da agência o que é que os digitais hoje podem fazer para poder doar para o Teleton desse ano eu acho que é movimentar o conteúdo eles já conhecem o público deles então eles sabem o que engaja o que chama atenção acho que é apostar nessa criação de conteúdos para o bem a gente pode subir tantas hashtags por tantas coisas que a gente acredita ou que a gente discorda então que a gente suba também em prol da solidariedade que a gente compartilhe e eu peço que todos os influenciadores que venham aqui venham assim turbinados com conteúdo e querendo fazer o bem porque é uma experiência inesquecível e todo mundo que vem aqui quer voltar depois e fala que é assim um dos melhores dias a energia é muito boa obrigado imagina obrigado a vocês bom galera a Eliana está aqui apresentadora vamos tentar falar com a Eliana aqui rapidinho olha as afiliadas do SBT todas lindas deixa eu colocar o que esse número um quarto de século mostra representa são 25 anos de teletom eu vou fazer 50 anos em novembro eu estou feliz demais com a maturidade a gente percebe que o sentido da vida sem dúvida alguma é o altruísmo é a empatia é o amor ao próximo e não tem nada mais valioso do que você estender a mão do que você ser útil e quando toda vez que eu piso no palco do teletom eu me sinto útil como mãe como mulher como cidadã como comunicadora aí eu aproveito que as pessoas gostam de ouvir as coisas que eu falo e falo mesmo e peço mesmo doação porque é por uma causa que eu absolutamente tenho verdadeira emoção em participar que é esse projeto do teletom e da acd que é um lugar tão sério e tão especial que a gente sabe que o destino de cada centavo vai exatamente para essas famílias então é só aproveitar esse momento e doar e doar com coração e pode ser pouco mas assim sempre participar a gente tem que agradecer todos os dias por estarmos vivos por estarmos aqui por sermos agentes de boas notícias e eu acho que o teletom é muito isso então para que você faça parte dessa corrente do bem é só você colocar a nossa hashtag teletom 25 anos fazer a sua doação e se não puder fazer a doação divulgue eu acho que qualquer informação que a gente propague e aqui é um lugar de informação correta sobre o assunto vocês já estão ajudando a acd vocês já estão ajudando o teletom é isso o Celso parece clichê mas sempre que a gente diz quanto mais melhor é porque a gente está falando do coletivo de uma mudança de vidas mesmo tudo que já foi dito aqui você transita pela internet pela tv sabe muito bem a importância principalmente com piques hoje de fazer uma doação de um real enfim é só para reforçar para o público aqui da tarde a sua mesmo pois é eu acho que hoje em dia só não doa quem não quer se você assistir ou quem não tem tem muita gente que não tem condições de doar mas se você tem condições de doar um real é doe porque um milhão de pessoas doando um real um milhão de reais simples assim às vezes você pode achar que o seu real não vai fazer a diferença mas imagine só juntar um milhão de pessoas doando um real dois milhões de pessoas doando um real então isso vai a união faz a força né de pouquinho em pouquinho o montante fica gigante então colabore não tenha vergonha de doar um real ajude é muito bonito o seu gesto de doar qualquer quantia agora se você puder puder doar mais pode colaborar com 10 reais 20 reais 40 reais faça um piques hoje o piques resolve tudo eu prometo que só para fechar porque tem muita imprensa aqui a Helena diz que esse ano vai trazer a Manu e o Arthur a tua relação familiar com essa família Teletão como que é dentro de casa muito legal eles sempre pedem para vir sempre doam é muito legal quando eu vou sair de casa eles pegam lá porque meus filhos não tem mesada em casa não tem mesada não tem dinheiro fácil para ninguém é tudo contadinho tem que pedir para mim para fazer alguma coisinha para comprar alguma coisinha e quando e são muito econômicos assim quando eu saio de casa eles me dão lá 50 reais 30 reais 60 reais o que eles tem para trazer para o Teleton para fazer a doação então é um negócio muito bacana a minha filha pequena a Luana eu lembro que uma vez eu fui viajar com ela uma história muito legal eu sempre nunca deixei mostrar que é tudo fácil então eu falei filha está difícil para viajar está tudo caro tal contando para ela e eu me lembro que quando eu cheguei no destino ela me deu um envelopinho com um monte de moeda e falou o seguinte pai isso aqui é para te ajudar na viagem e a outra vez a Luana também que ela fez em casa ela colocou 3 envelopes e colocou o nome das pessoas que era o Natal para doar as moedinhas para as pessoas que são os nossos colaboradores em casa então a solidariedade está muito forte na minha família e eles sabem os valores não tem preço não tem preço e eles sabem que uma vida sem solidariedade sem ajudar o próximo sem amor não tem sentido não faz nenhum sentido obrigado o sentido é a gente estar juntos obrigado obrigado e assim a gente vai ficando aqui com mais uma cobertura especial no SBT hoje mostrando para vocês aí os bastidores da coletiva de imprensa do Teleton 25 anos ah não esqueça aí de fazer a sua doação e claro acompanhe todos os nossos vídeos aqui no nosso canal eu vou ficando por aqui mas a gente se encontra numa próxima matéria tchau tchau tchau